Cada gota dessa vacina é essencial na luta contra a pandemia. Ela pode salvar uma vida. Se você acha um absurdo esse desperdício, imagine essa cena se repetindo 11 mil vezes. 11 mil vacinas desperdiçadas pelo governador Belivaldo. Ninguém aguenta mais tanto descaso. Junto com Lula, vamos salvar mais vidas e botar Sergipe pra frente. Vote no time de Lula. Vote Rogério 13. Justine.